Oi gente, a Comissão de Educação aqui da Câmara promove reunião pública para falar sobre o artesanato caxiense. Vai ser na tarde desta quinta. Possíveis melhorias e soluções para o trabalho dos artesãos do município vão nortear o debate no plenário. O objetivo do encontro é buscar, em conjunto com o executivo, amenizar os problemas na comercialização dos produtos, enfrentados especialmente no período pós-pandemia. O evento vai iniciar às duas da tarde. Estão convidados representantes da Secretaria da Cultura e do artesanato. O evento é aberto ao público, mas se você não conseguir estar presencialmente e quiser acompanhar, vai ser transmitido ao vivo pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais. Gente, é isso. Até mais.